Pó vim SDS, pó vim Rame, pó vim SB, pó vim a puta que pariu, monta tudo e vem em mim Porque meu filho, 2K8 é o terror mesmo Monta tudo e vem em mim, monta tudo e vem em mim Vem em mim, 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 vem em mim Tem que respeitar pica, picoça do Marquinhos, monta tudo e vem em mim, monta tudo e vem em mim 2K8 é o poder, se bater de frente, vai se arrepender Se bater de frente, vai se arrepender Ó, ó, segura aí, segura aí, o grave bate forte e vai te sacudir Ó, ó, segura aí, segura aí, o grave bate forte e vai te sacudir Impacto, som, viçosa, me comanda a parada Tenta contra o Marquinhos, é pedir pra tomar mala 7 drive e apavora, 2K8 tem pressão Não tem pra ninguém, nós detonou os vacilão Não tem pra ninguém, nós detonou os vacilão Monta tudo e vem em mim, monta tudo e vem em mim Tem que respeitar pica, picoça do Marquinhos 4, voltas 8 drive e vai Conta tudo e vem em mim Não tem pra ninguém, é uma pedra Veja, 10reva, Argentina Obrigado.